Fala galera, se você tá vendo esse vídeo aqui agora, esse vídeo faz parte de um dos melhores momentos lá da live Tá na live lá na Twitch, o link vai tá na descrição Cola com a gente lá e acompanha meu trabalho por lá também, valeu! Fala galera, essa semana aí ó, tá rolando a promoção de aniversário do War Thunder Então tem vários veículos com 50% de desconto Fiz um vídeo inclusive aí sobre eles, né, da minha opinião sobre eles e tudo mais Então se você quiser acompanhar o vídeo, dando opinião, já tá no YouTube Mas esse vídeo aqui é pra lembrar vocês sobre isso aqui Quem quiser comprar vai ter um link, eu tenho um link de apoiador Se você quiser clicar nesse link vai tá aqui na descrição também E é esse o meu recado, só que se liga agora nesse próximo vídeo E lembrando, a promoção vai até o dia 13 de novembro, beleza? Valeu rapaziada, fui! Ai, deixa eu ver aqui uma coisa Cara, será que eu tô recebendo um bagulho, velho? Nem eu sei O mouse tá de graça? O mouse sempre foi de graça Não sei se você sabe Não sei se você sabe Cara, eu acho que sim, show more respect Eu acho que vai ter uma parada aí, ó Vai ter uma parada Rabatorre de 3.7, tá vendo? Eu acho que é uma possibilidade sim, meu querido Matheus Nessecheired, X45, teve literalmente 12 propagandas E não vi sua resposta A Ô Matheus, pô, o que tu gastou pra comprar esses biches Tu dava sub e não ia ver uma propaganda, cara Cara, eu tenho que ver Deixa eu ver uma parada Eu tenho que ver o comando pra Caraca, que diferença Ah tá, com a espuma da água Qual o botão pra marcar, velho? Eu não lembro Mas vamos ver Periscope leve Como é que é, cara Selecionar alvo, como é que é Ops, são controles Submarine, naval, submarine Vai vir muito submarino no War Thunder, velho Noisemakers G Noisemakers Fipei Bridge Pera aí Aconteceu uma merda aqui Brigar aí, Matheus Porra, tá vendo? Matheus Nesseiro acabou de se inscrever por 10 meses Prontinho Ah, eu não vou atirar no Ezequiel ali não Mas Eu não sei o meu estágio do Do coisa Eu vou afundar um pouco mais Compatita Método de profundidade Mas eu falei, Matheus É que ponto 50 É uma parada É uma parada real Olha os torpedos dos caras Dos destroyer Falei que ponto 50 É uma parada real O War Thunder, cara O War Thunder, no Rio Bota o central do mouse nos cru Agora vou ter que ver Vou ter que testar Vou ter que subir para Periscope Death Periscope Death E tem um maluco na nossa frente Aqui Ainda pode lançar os torpedos também Cadê o meu garoto? Cadê aqui a direita? Aqui, ó Meu Deus Passou O ideal é chegar por trás Desses navios aí E macetar todos E agora, ó 3, 2, 1 2 2 Tá Ah, e agora Meu Deus Esse estorpedo aqui Aliás, esse aqui é Fri Drify pra caralho Beleza Agora, a parada é o seguinte 24 metros de profundidade E eu vou entrar no meio Dos navios cargueiros E vamos acertar geral Porque o objetivo do evento É você destruir 13 navios cargueiros Tá ligado? Não, fica batendo porra Treta com um destroyer Tá ligado? Só ter paciência Afundaram o tacoma aqui do lado Mas a ideia é essa Tô indo na direção deles Aparentemente não tem ninguém, né? Vamos subir um pouquinho Ops Aí Vamos começar a lançar o estorpedão A poflete Eita Matando os meninos aqui do lado, hein? É, não dá O escudo do mouse é o meu A meu coisa, tá ligado? O cara, tombou muito na vida Tem um destroyer no meio deles ali ainda também Aí Eu tô ligado que tem uma parada bizarra no oceano aí Mas porra Beleza, né? Agora vendo esse submarino Imagina a tensão que as pessoas ficava dentro de uma lata de sardinha Bela Porra, mataram o flat de forma linda ali agora, velho Se fudeu Nossa senhora Se fudeu Passou da... Tomou o torpedão que não era nem pra ele Tomou o torpedão que não era nem pra tu, mané Isso aí foi mais uma mina que eu lancei Porque eu tô vendo... Tava vendo o maluco nas minhas costas Eu tô reloadando os torpedos Ah, Davies, ganha XP, ganha Lions Não, cara Ganha diversão Porque é um evento teste Um evento teste Na minha opinião, tá? Não foi declarado pra Gajin Que isso aqui é um evento teste não, tá? A Gajin não falou que é um evento teste não Mas, tipo, conhecendo a Gajin ao longo dos anos, cara Isso é um teste O inimigo está ganhando Vamos, atingirar o atalho E muito dos bons, velho Na moral Vou subir aqui e vou começar a atirar de frente, tá vendo? O que você está fazendo? Pô, tava dando som só Ah, tá Descer, né? Descer, né? Vamos ficar de boa aqui, né? Pra que subir? Pra que subir, né, cara? Pra que, né? Bobeira 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 boba é essa? Os cargos chip tem armamento, cara Inclusive tem um player na minha frente aqui, ó Ops 6, 7 Boa, aquele cara ali vai ter que ficar pra lá Toma Valeu, armar, amigo Afundado Com sucesso Bom, se bem que agora Se o cara for afundado com sucesso Eu posso voltar A profundidade de periscope E continuar atacando Cargos chips É isso Eu só precisava Realmente a questão de Local Aí, ó Ele já locou Só que eu não sei qual o comando Pra isso Cargos chip 75 Tá pulando Aqui, ó Agora ele deu a Deu a cal, ó Não, eu sei dois Ó, o cara tá atirando com o canhão, viado Olha lá Só que tá com 20 milímetros, né? Legal, 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 cara Legal, legal Isso aqui é legal Isso aqui é legal Agora só falta poder Com o comando, ó Compartimento destruído Boa, meu Que eu assisto Tá bom, ok Boa Apertei botonada Dois, três jogadores aqui ainda Quatro, né? Porque tem alguém atirando aqui Ai, como é que eu bloco, velho Eu só queria saber isso Aperta, torpedos Cara, eu acertei o torpedo E um jogador perdido Cara, torpedo é perigoso, mané Ai, velho, eu só queria poder alocar Ele vai continuar Ele vai continuar, vai Ele vai continuar, ele é curioso Ai, vai, a gente vai fazer sete E peixe E descer Aperta o Z e vice e vai Ó, agora Agora não dá mais Agora não tem como lançar o V, não Muito bom, velho O maluco passou bem em cima da mina, velho Se fodeu Se eu tivesse o torpedo Caralho Ai, caralho Caralho Se eu tivesse Cara Se eu tivesse Torpedo na Proa Esqueci O tempo correto Caralho Aqui, ó Em cima de mim Outro jogador Pô, aquele da puta Viado Ué Isso é que morreu 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 Não deu nada Tá disparando Aqui não aparece o nome Vamos subir de novo Disparar uns Só tem mais um torpedo Os esses falaram Vou testar Poupa Poupa não Proa Poupa Poupa Shadow Poupa não É Poupa Poupa P-O-P-E Cadê? Ok Z Z ou Zoom Não é Droga O cara Pela distância Vou lançar Aqui O maluco Tá aqui Do meu lado Viado X X X também não é X também não é X O cara Vem se eu honto os controles aqui Enquanto a gente está aqui Reparando Remuniciando Também o topo papapá se beleza mas eu acho que é um naval no caso de estar eu subi agora pra fazer esse teste Caralho Eita, tem outra ali também Ah, x Perfeito, botei agora, configurei aquele mesmo Vou manobrar pra aquele cara ali agora Bem legal Bem legal, e falta um só né Falta só esse né, mais um alto Acabou Ah, acaba tamo, vencemo Boa Da hora, da hora, cara, gostei muito desse modo Não foi pouco não, véi Vai pro reto Aqui, tipo, você não ganha nada Sabe, tipo, mas velho Vou ser muito honesto, muito divertido Papo real Gostei real do modo, véi Gostei real do modo Tem o outro lado né Que você joga de destroy Caça os submarinos também E etc Mas Acho que a grande diferença Tá jogado de submarino no jogo né Tá jogado de submarino no jogo né Tá jogado de submarino no jogo né